Precisamos do povo para o nosso progresso espiritual. E Jesus deu este testemunho. Ele viveu entre a humanidade. Ele se misturou com o povo para ensinar ao povo as leis de Deus, para as quais ele desceu à terra sem medo do sofrimento, sem medo da ingratidão. E ele não trabalhou sozinho. Ele convidou os homens de boa vontade. Quem quiser ser meu discípulo, tome de sua cruz e siga-me. Ele não ofereceu vantagens no mundo e nem folga. Tome de sua cruz. A cruz é nossa. Não foi Jesus que fez uma cruz para o homem. Ao contrário, o homem é que fez uma cruz para Jesus. Então, Jesus, o Cristo de Deus, veio para nos mostrar o caminho da nossa paz, da nossa felicidade, para a qual Deus nos criou. Sofrimento, então, é criação dos seres humanos. É criação do mundo distanciado das leis de Deus que rege os nossos destinos. E nós, depois de tanta orientação espiritual, porque os mentores, os ceareiros de Jesus nunca abandonaram a humanidade. Em todos os tempos, as vozes amigas se fizeram ecoar. Aqui, ali ou acolá. De acordo com a época, com a cultura, com o entendimento, com o nível dos seres humanos, a humanidade teve o amparo dos planos superiores. Acreditamos que, hoje, nós somos dos mais felizes. Porque nós temos um campo livre para fazermos a nossa opção de vida. Você está fazendo o que você quer. Você está optando pela sua vida. Ninguém está interferindo e ninguém tem condições ou poderes de interferirem na sua vida, nas suas opções. Então, você, mais do que nunca, é responsável pelo seu fracasso ou pelo seu sucesso. Peça a Deus a orientação. E procure manter-se atento aos chamados, às vozes da espiritualidade superior, que continua falando aos ouvidos dos seres humanos. E quem tiver ouvidos para ouvir, vai ouvir. Quem tiver olhos para ver, verá. Não tem dúvida alguma. E nós estamos aí assistindo tantos sofrimentos desnecessários dentro das leis amoráveis de Deus, o Criador e Pai. Desnecessários são os sofrimentos que nós estamos sofrendo, passando por eles. O que a maioria faz com a inteligência, com o poder da palavra, com o poder do dinheiro, com o poder do mundo? O que fazem os homens com os seus talentos? Quando deveria haver um movimento de paz? Deveria haver um movimento de socorro, de ajuda aos necessitados, principalmente pela orientação, pela educação, que desenvolve todos os sentidos divinos latentes na criação de Deus. Onde esse trabalho? Onde o ser humano está aprendendo no silêncio do mundo íntimo, vibrar para o bem, conversar com os planos espirituais? Não só pedindo socorro, porque é a Deus mesmo que nós precisamos pedir. É o Cristo. É mais fácil nós irmos a Deus pelo Cristo. É mais fácil nós irmos ao Cristo pelos mentores espirituais. É mais fácil nós chegarmos aos mentores espirituais quando nós alimentamos amor nos nossos corações. quando nós praticamos o bem, quando nós participamos de um trabalho de entendimento espiritual, buscando as luzes do Evangelho de Jesus, que nos fortalece o Espírito, que nos pacifica a alma, que ilumina o nosso entendimento. Para isso nós temos doutrina dos Espíritos. Que maravilha! O trabalho sublime de Allan Kardec para as nossas almas, para que nossos espíritos melhor entendam a sublimidade da vida do Cristo. A razão da sua vinda à Terra, o bem que Ele nos faz até hoje. É através da doutrina dos Espíritos, codificada por Allan Kardec, que nós temos essa possibilidade, poderes íntimos, que todos nós o temos, de conversar com o mundo dos Espíritos que vela por nós. É a doutrina dos Espíritos que nos ensina a orar, que nos ensina a vibrar mais alto, porque nos ensina a falar no bem, a pensar no bem, a agir no bem, a ajudar a quem sofre. É isto aí. Os sofredores são a nossa oportunidade de dizer a Deus, eis aqui, Senhor, um trabalhador à Vossa disposição. Onde houver uma dor, aí estará o Cristo. E aí deve estar o seu seguidor, ainda no corpo físico. Mas somos nós os engarnados que temos deveres com a divulgação da doutrina espírita. Não são os Espíritos desenganados, somos nós os engarnados, que precisamos estar juntos em multidão, falando da eternidade, da comunicabilidade dos Espíritos, falando da mediunidade, esta porta aberta para o infinito, onde você pode ir, pode vir, pode ser ouvido e pode ouvir. Depende do seu nível, o Espírito que vai lhe ouvir e com o Espírito que você vai se comunicar. Depende do seu nível de entendimento, de atuação no bem. É o bem, mensagem do Cristo. a lei de Deus é o amor, é a lei que rege as nossas almas, é a lei que nós, os Espíritos, precisamos seguir, obedecer, respeitar, vivenciar, divulgar com respeito, é a lei do amor, não tem outra. A lei da Terra é a lei social, que fica aqui na Terra. a lei de Deus é a do amor, o amor que nasceu na manjedoura e que é eterno, que só felicita. O amor que levanta o caído do caminho e devolve esperança. Nós precisamos nos educar desta forma. É o remédio que anestesia dores, é a vacina contra todos os males que atormentam a humanidade a que nós fazemos parte. Que em nossas preces, nossas almas sejam leais em suas vibrações e para que as suas vibrações alcancem planos superiores, que elas sejam antecedidas por atitudes dignas, por vivência honrada, que dignifique a vinda do Cristo à Terra. Que Jesus a todos nós abençoe com saúde, paz e equilíbrio espiritual. E que esta paz que nós estamos sentindo em nossas almas, essa força espiritual que estamos vivendo nesse instante que é eterno em nossos espíritos, alcance os nossos lares, envolva a nossa cidade e faça a paz no nosso Brasil. Jesus conosco, agora e por todos sempre. Assim seja. amém. 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 Amém.